Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar a parte 2 da nossa aula de diodos de potência. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1. Vamos discutir agora a estrutura interna dos diodos P e N. Como nós vimos na aula anterior, pessoal, a distribuição de campo elétrico e de potencial elétrico em diodo de junção P e N pode ser descrito por essa equação, que é a equação de Poisson. A gente nota que o campo elétrico máximo que a gente vai ter distribuído nesse material é uma função direta da densidade de átomos dopantes ou da concentração de dopagem do nosso material. Então, quanto menor for essa concentração de dopantes, menor vai ser o campo elétrico máximo dentro do nosso material. A gente também nota que, visto que a gente espera que essa concentração de dopantes seja uniforme dentro do material tipo N, nós teremos um perfil de campo elétrico triangular e uma largura da região de depressão definida por WD. No diodo P e N, o que nós fazemos é inserir uma outra camada N, mas agora uma camada N fracamente dopada. Daí que vem o I. Se nós lembrarmos, o semicondutor puro é um semicondutor intrínseco. Então, esse I do diodo P e N significa intrínseco. Na verdade, nós não utilizamos um material intrínseco, a gente utiliza um material com uma dopagem menor, uma concentração de dopagem menor. O que irá acontecer? Nós esperamos que o campo elétrico máximo agora, ele reduza, visto que a concentração de dopagem é menor nessa região. E nós esperamos uma variação de campo elétrico maior no material N fortemente dopado, denotado por N+, visto que nós temos uma maior concentração de carga. Desta forma, o perfil de campo elétrico que nós teremos agora, ele é um perfil trapezoidal. Para a mesma largura, a gente espera que a área de um trapézio, ela seja maior do que a área de um triângulo. Isso quer dizer que um diodo P e N consegue bloquear muito mais tensão que um diodo P e N tradicional. Esta é a grande questão que faz com que dispositivos que bloqueiem a alta tensão utilizem a tecnologia P e N. Aqui nós temos uma estrutura típica de um diodo P e N. Nós notamos que nós temos uma camada N fortemente dopada, N+, cuja concentração em torno é típico de 10 a 19 átomos por centímetro cúbico. Nós teremos também uma camada P fortemente dopada. Essa camada P fortemente dopada, também com uma dopagem em torno de 10 a 19. E uma camada N, que basicamente apresenta uma dopagem em torno de 10 a 14. Muito menor, praticamente um semipondutor intrínseco aqui, e comparado com as outras duas regiões. A gente está falando aqui de larguras, que elas podem ser em torno de 250 micrômetros. A largura da camada N-, depende da tensão de bloqueio do dispositivo. Um dispositivo de 600 volts vai ter essa camada maior que um dispositivo de 1.200. E a gente tem uma camada P, que é uma camada bem curta, uma camada bem rasa, em torno de 10 micrômetros. Isso acontece porque a camada P, muitas vezes, ela é construída por meio de difusão. E o processo de difusão, ele é um processo que demora muito tempo. Principalmente se a gente utilizar, por exemplo, o boro como dopante. Dessa forma, essas camadas que são feitas por difusão, elas geralmente são camadas menores. Essa camada aqui, N-, geralmente ela é produzida por crescimento epitaxial, é uma das formas, lógico. E ela é bem mais longa, bem maior do que a camada P. É importante notar que essa camada P, que é produzida por difusão, ela não é uma junção abrupta, como a gente discutiu na aula anterior. E sim, ela é uma estrutura curvada, apresenta uma certa curvatura. Isso acontece porque as impurezas, pessoal, ela sofre difusão na direção vertical e na direção horizontal em velocidades similares. Isso faz com que a gente tenha uma junção que não seja abrupta, mas, de fato, uma junção que apresente uma curvatura. Se esse raio de curvatura for comparável com a largura da região de depleção que vai se formar, então perceba, em vez da região de depleção ser paralela, como numa junção abrupta, ela também vai ser curvada. E se esse raio de curvatura for comparável à largura da depleção, nós teremos um problema que o campo elétrico não será uniforme. E isso vai reduzir a tensão máxima de bloqueio. Geralmente, se a gente utilizar esse raio de curvatura maior que seis vezes a largura de depleção, isso aí vai resultar em uma redução de 10% da tensão máxima de bloqueio. Um dispositivo de 1.000 volts teórico poderia bloquear 900 volts na prática. Mas isso aqui não é fácil de manter quando você pega dispositivos com altíssimas tensões de bloqueio. Daí a gente precisa de algumas estruturas adicionais no nosso material para permitir que esse campo elétrico se torne mais uniforme. Uma primeira ideia é utilizar os field plates, ou essas placas de campo. Basicamente, são condutores, que eles são isolados eletricamente, então eles não são conectados nem no catodo, nem no anodo do material. E a ideia é que um condutor geralmente gera uma superfície equipotencial e, consequentemente, o campo elétrico se torna um pouco mais uniforme. Isso é o efeito dessa estratégia de aumentar o raio de curvatura. Outra abordagem é utilizar os anéis de guarda. Basicamente, nós temos a inserção de outras camadas P, que também são geradas por difusão, mas elas não estão conectadas eletricamente na estrutura do diodo. Essas regiões ajudam a tornar a região de depressão mais próxima de uma junção abrupta e, consequentemente, aumentam o raio de curvatura e melhoram essa característica do diodo em relação à tensão de bloqueio. Outro detalhe importante é o efeito de borda. Quando nós temos um chip que vai construir um diodo, se ele tiver essa seção retangular, isso acaba gerando nas bordas aqui do material campos elétricos não uniformes. Isso acontece devido às diferenças de constantes dielétricas entre o silício e o próprio ar que está aqui fora. Isso acaba gerando um aumento do campo elétrico, reduz a tensão de bloqueio. Para evitar isso, geralmente o chip é chanfrado, então as laterais dele são chanfradas em vez de serem na vertical. E essa superfície aqui a gente aplica um óxido, a ideia é isolar eletricamente para se cair uma impureza aqui em cima e não fazer um curto-circuito, por exemplo, do N+, com o P+. Então isso aqui ajuda bastante a minimizar esse aumento do campo elétrico devido a essa diferença de constante dielétrica e melhora bastante a característica do dispositivo. Vamos agora analisar os transitórios em um diodo PN. Quando nós temos um diodo PN, a gente deve analisar dois transitórios, é o transitório da região de bloqueio para condução e o transitório de condução para bloqueio. Nós vamos analisar agora esses transitórios, vamos olhar uma parte por vez e tentar entender o funcionamento do nosso diodo PN. Então, primeiramente, nós vamos olhar a característica dele em condução. Então ele está conduzindo uma determinada corrente e está com uma determinada tensão de bloqueio. Muito bem. Visto que a camada N-, ela é uma camada fracamente dopada, a gente esperaria, num primeiro momento, que a resistência elétrica dessa camada fosse muito alta. Portanto, visto que, pela lei de Ohm, a queda de tensão em uma resistência é dada pela resistência vezes a corrente elétrica, a gente esperaria ter uma queda de tensão muito grande nesse diodo, o que geraria altíssimas perdas. Mas, de fato, isso não ocorre, pois o diodo PN, ele apresenta um fenômeno bastante interessante que está presente em todos os componentes bipolares, que é a modulação de condutividade. No que isso aqui consiste? Quando o dispositivo está em condução, a gente nota que a camada N-, ela é fracamente dopada. Dessa forma, vai existir uma injeção muito grande de elétrons da região N+, dentro da camada N-, e a camada P também vai injetar lacunas dentro da região N-, e, consequentemente, essa região do nosso diodo, ela vai ficar repleta de carga, ela vai ficar imersa de carga durante o processo de condução. Essa injeção de portadores aqui está relacionada com a difusão. Então, esses portadores minoritários vão ser injetados na região N-, devido à diferença de concentração de dopantes. Esse fenômeno é conhecido, pessoal, como dupla injeção. A gente espera que esses pares elétron e lacunas se recombinem, e esse processo de recombinação vai tender a eliminar esses portadores minoritários. Certo? Se o comprimento dessa região aqui é menor que o comprimento de difusão e essa injeção é muito maior do que a densidade intrínseca, nós teremos uma distribuição de portadores aproximadamente plana. E como essa densidade de cargas aumenta, essa região está imersa de carga, a gente espera que a resistência elétrica dessa região diminua muito durante a condução. Esse fenômeno, pessoal, é que é a modulação de condutividade, e ele é um fenômeno muito importante. Guarde ele no seu coração, porque ele explica muita coisa do funcionamento do diodo. Certo? Note que a recombinação de portadores minoritários é um processo oposto a essa injeção aqui gerada por essas diferenças de concentração. Dessa forma, o lifetime, o tempo de vida médio dos portadores minoritários afeta diretamente a resistência elétrica aqui específica dessa região fracamente dopada. Essa queda de tensão vai depender tanto da mobilidade, visto que os portadores têm que se movimentar, quanto do lifetime, que é o tempo de vida médio dos nossos portadores. Então, a queda de tensão diretamente polarizada de um de outro, pessoal, está diretamente relacionada com o tempo de vida dos portadores minoritários. É importante também ressaltar que a modulação de condutividade só acontece em dispositivos baseados em portadores minoritários. No caso, os dispositivos bipolares. LGBTs, diodos, transistores bipolares, por exemplo. Certo? A modulação de condutividade permite que a gente use uma camada fracamente dopada muito longa, e mesmo assim a gente ainda consiga ter uma resistência específica baixa. Isso não é possível no MOSFET, por exemplo, porque o MOSFET é um dispositivo unipolar e não existe modulação de condutividade nesse dispositivo. Esse fenômeno não é expressivo nos MOSFETs. E, consequentemente, os MOSFETs vão bloquear muito menos tensão do que os LGBTs. Então, MOSFETs de silício comerciais vão estar na faixa de até mil volts, enquanto os LGBTs vão atingir até 6.500 volts para os dispositivos comerciais. Vamos ao nosso próximo transitório. Agora nós vamos entender a recuperação direta. Recuperação direta não é um fenômeno que a gente escuta muito na eletrônica básica, mas ela existe. Ele é um transitório quando o diodo vai passar da região bloqueada para a condução. Então existe essa sobretensão nos terminais do nosso diodo. Esse fenômeno é um fenômeno bastante interessante, a recuperação direta. Ele é basicamente explicado quando a gente entende que quando o diodo está bloqueado, a gente tem uma resistência elétrica associada à nossa camada N fracamente dopada. Existe uma capacitância que é associada à própria região de depleção. Existe uma carga armazenada, um campo elétrico. E existem as indutâncias dos terminais do nosso componente. Perfeito? Quando a modulação de condutividade acontece, nós temos um perfil praticamente plano aqui de portadores. Mas a modulação de condutividade ela demora um tempo. Até que ela aconteça, essa região fica bastante resistida. Então durante o tempo T1, que é o primeiro tempo desse transitório aqui, a gente tem a descarga dessa capacitância aqui associada à região de depleção. E o sobressinal que a gente observa na resposta do diodo, ele está relacionado, primeiro, à resistência específica da região N fracamente dopada, visto que a modulação de condutividade demora um tempo para acontecer. Então durante esse transitório, a gente tem ali um overshoot significativo pelo fato da resistência estar elevada. Além disso, as conexões internas têm algumas indutâncias parasitas que durante uma variação de corrente geram uma diferença de potencial significativa. Tempos aí, pessoal, de recuperação direta do primeiro transitório está em torno de nanosegundos e o tempo de finalização desse transitório ele está na faixa de alguns microsegundos. Muito bem. Já a recuperação reversa é um fenômeno que a gente discutiu anteriormente. Nós vamos discutir ele de novo sobre a perspectiva dos portadores. O que acontece é que quando o nosso dispositivo agora está conduzindo, a região N- está imersa de carga. Nós temos uma distribuição de carga praticamente plana nessa região que foi causada pela modulação de condutividade. Quando o diodo vai bloquear, nós temos que eliminar esses portadores. Como que eles vão ser eliminados? Pelo processo de recombinação. Então a recombinação vai fazer com que essa distribuição de carga vá reduzindo com o tempo até que ela se extingua. Nessa situação a distribuição de cargas muda e o diodo começa a bloquear a tensão. Então durante o tempo T3 o que acontece é que a corrente vai seguindo a derivada imposta pelo circuito externo até atingir zero. Então basicamente nesse transitório nós temos o tempo T3. Depois do tempo T3 a gente começa a ter uma corrente negativa no nosso diodo mas a tensão ainda está positiva. Isso acontece porque a nossa distribuição de carga ela ainda não atingiu as bordas do material. Ela vai reduzindo, vai reduzindo, reduzindo, até que em algum dos lados ela perde o contato com a distribuição de portadores. e consequentemente o diodo começa a bloquear a tensão quando essa distribuição de carga zera aqui em uma das extremidades. Perfeito? Esse processo aqui ele começa aqui mais ou menos nessa região que é quando o diodo de fato começa a bloquear a tensão e aí começa o tempo T5. Então perceba no tempo T4 a tensão do diodo ainda está aqui positiva a corrente de recuperação reversa que ela atinge aqui seu pico seu valor máximo e em seguida nós temos a redução da corrente visto que o diodo começa a formar a região de depleção. Então esse transitório ele está completamente relacionado com a distribuição de cargas dentro do nosso dispositivo. Durante o tempo T5 pessoal o restante dessas cargas então elas se recombinam e o sobressinal de tensão que a gente observa aqui ele está muito relacionado com as indutâncias parasitas do circuito usualmente a segunda etapa ela é menor do que a primeira e o tempo de recuperação reversa pessoal também é função direta do tempo de vida médio dos portadores do lifetime visto que a recuperação reversa está diretamente relacionada com o processo de recombinação já o diodo chótico ele é um pouco diferente no diodo chótico basicamente nós temos uma junção que ela é composta de um metal e um material semicondutor tipicamente os diodos chóticos de canal N aqui eles são preferíveis visto que a mobilidade dos elétrons é maior que das lacunas então esses dispositivos eles acabam tendo melhores características elétricas no diodo chótico basicamente a gente tem uma queda de tensão muito menor e ele é um dispositivo que é baseado em portadores majoritários ele é baseado em elétrons basicamente e não apresenta recuperação reversa visto que a carga armazenada dentro desse diodo aqui é baixíssima então pessoal o diodo chótico ele é baseado aqui num fluxo de elétrons do semicondutor para o condutor tem uma pequena zona de depressão no estado bloqueado o campo elétrico do diodo chótico ele é contido aqui na região N não tem modulação de condutividade então utiliza-se uma dopagem relativamente alta no material N e a recuperação direta ela é praticamente desprezível visto que ela é muito dependente da modulação de condutividade muito bem o aumento da queda da tensão de bloqueio desse diodo acaba afetando a tensão direta visto que a gente tem que aumentar muito esse comprimento e como não tem modulação de condutividade as perdas no dispositivo podem ficar proibitivas desta forma os diodos chóticos estão limitados a tensões de bloqueio menores ele não necessita da recombinação durante o processo de comutação visto que é baseado em portadores majoritários e a recuperação reversa dele vai ser desprezível quando você tenta construir um diodo chótico de tensão alta os maiores problemas que você vai ter é a queda de tensão diretamente polarizada que vai ser relativamente alta uma vez que não existe modulação de condutividade e ele vai ser um dispositivo que também vai ter problemas com corrente de fuga a corrente de fuga do diodo chótico ela se torna bastante considerável quando se aumenta a tensão de bloqueio aqui a gente tem uma comparação pessoal de alguns dispositivos teóricos com diferentes tensões de bloqueio e a gente tem a queda de tensão esperada nesse dispositivo o que a gente nota quando a gente aumenta a tensão de bloqueio de um diodo chótico de silício a gente nota um aumento significativo na queda de tensão desse diodo por isso que esses dispositivos geralmente estão limitados até 200 já no carbeto de silício que é um outro material para as mesmas densidades de corrente a gente consegue construir dispositivos com queda de tensão de bloqueio muito maior então não se torna mais absurdo construir um diodo chótico de 1200 volts perfeito a gente consegue construir o diodo chótico de média tensão usando carbeto de silício então pessoal gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo